E falta menos de um mês para o Enem 2022 e a ansiedade tem tomado conta dos alunos do ensino médio. A repórter Tati Simon, ela preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre como lidar aí com os nervosos, né, com o nervosismo às vésperas do dia do exame. A Nicole está no terceiro ano do ensino médio. Ela está focada nos estudos porque quer cursar psicologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Paranaíba. Dedica nove horas do dia aos estudos e até faz um cursinho preparatório para vestibular. Mas a grande ansiedade mesmo da estudante é com a prova do Enem que está chegando. Bom, eu estou me preparando, me preparando desde o início do ano, né, com a ajuda também dos professores. E o que me deixa mais ansiosa é a redação, que a gente nem sabe o que vai cair, não sabemos o assunto, mas nós procuramos mais assuntos atuais, né, para nos ajudar, para nos preparar. Neste ano, as provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. Mais de 3 milhões e 300 mil pessoas estão inscritas para as provas, incluindo o Cauã. E para o jovem, o pesadelo do Enem é a redação. Ah, é mais porque a gente geralmente não sabe o que vai cair, a gente não tem certeza do que vai cair. A gente tem que estudar todo o material ali e geralmente o que você mais estuda é o que não cai. Bom, para falar a verdade, eu estudei no começo do ano, mas por agora eu estou dando uma relaxada. Mas até que eu estou tranquilo para poder fazer esse Enem, porque eu já fiz ano passado e eu sei como é que é o esquema, sabe? Um frio na barriga. Ah, dá um frio na barriga, hein? Há menos de um mês para a prova do Enem, a ansiedade já toma conta da maioria dos alunos. Mas neste momento, os professores orientam. Não é hora para tentar aprender novas matérias. É momento para revisão e para tentar se tranquilizar, principalmente pela tão temida prova de redação. É o que explica o coordenador pedagógico e professor de língua portuguesa, Rodrigo Andrade. Bom, esse aluno já nessa fase que estamos, é hora de fazer uma revisão, né? É hora de fazer a revisão dessas matérias todas, né? E principalmente fazer as provas dos anos anteriores, né? Agora é hora de rever o que cai, o que não cai, né? Os principais pontos, né? Treinar principalmente a interpretação de texto. Porque a interpretação de texto, se ele estiver bem na interpretação de texto, ele consegue resolver questões de matemática, questões de biologia, não só questões da área da linguagem. É uma prova onde exige essa capacidade de leitura, análise e interpretação de texto. A psicóloga Caroline Irade também pontua que controlar a ansiedade é fundamental para um bom desempenho nos dois dias de prova. A gente sabe que o Enem é uma prova muito desafiadora e que exige bastante desse aluno. Então, é esperado que ele sinta medo e preocupação em não ter um bom desempenho e não conseguir entrar nessa faculdade que ele tanto deseja. Quando isso acontece, esse nível de ansiedade, ele fica mais alto. E aí acaba atrapalhando tanto nos estudos agora da reta final, como também no dia da prova e após essa prova, enquanto eu espero esse resultado. No primeiro dia de aplicação, em 13 de novembro, os participantes farão provas de linguagens, ciências humanas e redação. O tempo é de 5 horas e meia. No segundo dia de aplicação, os candidatos vão enfrentar questões de matemática e de ciências da natureza em uma prova com duração máxima de 5 horas. E se a redação é a vilã na vida de muitos estudantes, o professor dá algumas dicas. Principalmente fazendo redação. A prática leva à perfeição. Então, é pelo menos fazer uma a cada 15 dias ou uma por semana. Uma boa leitura, não só uma leitura de textos superficiais. Eu costumo falar para os alunos que os temas de redação, eles sempre partem de uma lei. Ou uma lei que está para ser aprovada, ou uma lei que acabou de ser aprovada e que o governo quer implementar. E até arrisca um palpite para o tema. Eu sempre aposto num tema ambiental. O Enem nunca cobrou um tema ambiental. Um tema ambiental ligado à área social. A questão da sustentabilidade. Então, ficar de olho nessa questão de um tema ambiental, porque eu acho que pode rolar.